Oi somos amigos da ANE e trabalhamos com peças de feltro. Neste vídeo temos a oração a Nossa Senhora de Fátima. Caso queira ver nossa arte temos os links das plataformas abaixo. Vamos à oração. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar. Rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos pedir a graça. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amém.